Música Vou voltar no primeiro velho, quero a tua vida Levo a terra nova daqui Quero ver o passareiro pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme, essa nova incandescente Que incendeia a minha vida, que era a minha gente lenta Nossa linda da alegria, hoje é fogo de partida A vida virou, meu coração navegador A vida virou, meu coração navegador A vida virou, essa galera Vou voltar na primavera e era tudo o que eu queria Vou voltar na primavera e era tudo o que eu queria A terra nova daqui Quero ver o passareiro pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme, essa nave incandescente Que incendeia a minha vida, que era a minha gente lenta Nossa linda da alegria, hoje é fogo de partida A vida virou, meu coração navegador A vida virou, essa galera A vida virou, meu coração navegador A vida virou, essa galera A vida virou, meu coração navegador 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 A vida virou, essa galera Boa noite.